Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Com autoridades locais sobre ações de apoio do governo federal E destacou medidas que serão adotadas essa semana Para minimizar os efeitos das enchentes na vida da população Além dos 66 municípios que nós já reconhecemos como estado de emergência Nós vamos vir com uma equipe junto com a equipe do governo estadual Então a equipe federal do governo estadual Ir nos prefeitos e tomar as providências necessárias Para que se cumpram os requisitos Para que eles possam ser enquadrados em estado de emergência Por que isso? Porque nós usamos recursos públicos E nós não podemos usar recursos públicos sem atender a lei Então vamos fazer uma ofensiva no sentido de assegurar que os prefeitos tenham condições disso E ontem a presidenta Dilma Rousseff usou sua conta no Twitter Para falar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem Que teve as provas aplicadas neste fim de semana A presidenta destacou o tema escolhido para a redação deste ano A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira E disse que a sociedade brasileira precisa combater a violência contra a mulher E finalizou O Enem é um caminho de oportunidades O Brasil precisa cada vez mais de educação de qualidade E o Enem teve o menor índice de abstenção já registrado este ano 25,5% O ministro da Educação, Aloysio Mercadante Anunciou uma nova medida para o próximo ano Para que o índice de abstenção seja ainda menor Nós tivemos então inscritos e confirmados 7.746.436 participantes Nós tivemos aí o público que acessou o cartão Portanto, confirmou a sua inscrição preliminar 6.915.121 participantes Quando a gente olha o histórico do Enem Analisando as abstenções Nós tivemos com os dados de hoje A menor abstenção do histórico do Enem Desde 2009 Nós estamos tomando uma medida que vai ajudar A redução futura das abstenções A medida é que aqueles que tinham isenção E não justificar a ausência na prova do Enem Só o farão no ano que vem Pagando as inscrições Então isso, no nosso ponto de vista Vai estimular também A redução futura ano a ano Permitindo que a gente possa economizar recursos E preparar a prova para aqueles que efetivamente vão fazer Os candidatos de Rio do Sul e Itaió Em Santa Catarina Tiveram as provas do Enem suspensas Por causa das fortes chuvas na região Eles terão a oportunidade de realizar o exame Nos dias 1º e 2º de dezembro Thaísa Dias, direto do Planalto Música 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 Música